Música Pensando bem, eu vou ficar com essa aí. Obrigado, Sancho Paulo. Saudações, propulsão. Está pronto para o nosso acampamento no meio do mato? Ah, eu posso dizer que sim. Dormir fora numa barraca a noite toda, no frio e no escuro. Por que estamos fazendo isso mesmo? É igual quando éramos meninos. É um fim de semana inteiro sem tecnologia. É mesmo? Quer dizer, é mesmo? Sim, senhor. Nada melhor do que sobreviver apenas dos nossos próprios instintos. Sem telefone, sem tablet, sem problemas. Tá bom, me dê licença só um minutinho. Tenho uma música que gosto de cantar quando caminho para o acampamento. Me ajuda com ela, filho? Claro, pai. Na floresta vamos acampar. Na floresta vamos acampar. Na floresta vamos acampar. As cantigas não vão acabar. E as cantigas não vão acabar. Ah, um mosquito. É um mosquito. Eu adoro essa música. Que legal. Aqui estamos. Este é o lugar perfeito. O que você acha? Não é bonito? Legal. Então isso é acampamento. É uma espécie de hotel, mas ao ar livre. Ah, sim. Pode ser. Pode chamar de hotel da natureza. Então, onde nós vamos dormir? E quando vamos jantar? Nós temos que preparar nossas camas e a comida. O quê? Que tipo de hotel a natureza oferece? Não. Nós vamos fazer essas coisas. Tudo bem. Mas me mostre onde é o banheiro do hotel da natureza primeiro. Senhor Peterson, você foi tão prestativo com a montagem do acampamento que eu quero fazer uma coisa para você. Eu vou levar todos nós para um passeio. Soube que tem uma formação rochosa incrível por aqui. Ideia fantástica, Propulsão. Os meninos vão adorar. Eu tenho um mapa bem aqui e tenho certeza que será útil. Ah, obrigado. Já está sendo muito útil. Eu estava pensando em usar esse mapa para a gente se localizar. Não se preocupe. Eu tenho um excelente senso de direção. Eu vou chamar os meninos. Ah, Mitchell! Jet! Vamos fazer caminhada. Ah, eu estava prestes a ir por ali. Ah, aquelas pedras são incríveis, não são? É, não acredito que a gente viu uma pedra com a forma exata de um elefante. É, e talvez no próximo passeio vamos ver um elefante com a forma exata de uma pedra. Ei, vai escurecer logo. E antes de voltarmos, eu gostaria de informar que nós todos ficamos... Sete horas e vinte e três minutos sem tecnologia. É, muito bom! Bom trabalho! Bom, toda essa conexão com a natureza está me enchendo com fome. Hum, alguém quer voltar para comer o marshmallow tostado? Eu quero! Muito bem, eu levo vocês. Deixa eu só pensar um minuto. Ah, vamos ver... A gente veio desse lado. Ah, não, não, não... Por que estamos parados? Nos perdemos? Ah, não, de jeito nenhum. O acampamento pode estar perdido, mas nós não. Ah, bom, isso é fácil. O acampamento não pode se levantar e andar por aí. Então vamos encontrar, né, Miguel? Vamos, claro. Pai, eu acho que nos perdemos. Foi por isso que eu pensei em trazer um mapa. Ah, é? Eu trouxe um mapa. Só não lembro onde botei. Ah, ninguém precisa se preocupar porque eu marquei nosso caminho todo o tempo. Que legal, pai! Como o quê? Com essas pequenas e deliciosas pedras, multigoloridas e de formas uniformes que eu achei no acampamento. Quer dizer, as minhas jujubas? Ah, hum, hum, hum. Uma delícia essas jujubinhas. Aí, aquele esquema comeu as minhas jujubas. Isso é péssimo. Ele está comendo nossas marcas de volta para o acampamento. E os dentes dele vão ficar estragados se ele não escovar. Não se preocupem, meninos. Estou bem preparado para qualquer situação. Por isso, eu trouxe uma bússola que sempre é ponta para o norte. E cadê ela? Ah, é estranho. Eu devo ter deixado no acampamento. Então, tudo o que temos que fazer é encontrar o caminho de volta para lá. Aí, pegamos a bússola para dizer onde nós estamos. Ah, bem. Aí, nós já vamos estar no acampamento. E é por isso que o plano é perfeito. Vamos embora. Ah, sou uma suposição, mas acho que é desse lado. Ou daquele lado. Para qual lado é? Não se preocupe, filho. Tem muitas maneiras de voltar para o acampamento. É isso mesmo, Jet. Pode usar pontos de referência, tipo uma pedra grande ou uma árvore. Ah, não. Mas e se estivermos olhando para a pedra ou a árvore errada? Boa notícia. Achei meu mapa. E nele tem uma seta apontando para cima, para o norte. Então, a gente tem que encontrar o norte. E aí, o mapa vai dizer onde fica o acampamento. Ah, uma pergunta, filho. Onde fica o norte? Fica no topo do mapa. Mas como sabemos de que lado é o topo? Só uma dica, filho. Use o sol. Ué, mas o sol está lá em cima no céu. O norte também fica lá em cima? Eu entendo o que o senhor Peterson está dizendo. O sol é uma pista. Pensem no que vocês sabem sobre o sol. Bom, fica a 140 milhões de quilômetros da Terra. E é muito, muito quente. É, é verdade. Mas tem mais uma coisa sobre o sol que pode ajudar a achar o norte. Já sei. O sol nasce de manhã no leste. E se põe à tarde no oeste. Muito bem, Peterson. Então, se vocês sabem onde são o leste e o oeste, podem achar o norte e o sul. Ei, que legal. O sol está começando a se pôr agora. Então, lá deve ser o oeste. E lá deve ser o leste. Então, o norte deve ser... Desse lado. Vamos lá. Vou liderar com uma música de caminhada. Repita depois de mim. Eu não sei dizer por aí. Eu não sei dizer por aí. O amarelo é a banana e o vermelho é o caqui. Mas, pai, alguns caquis são laranja. Ah, e todo mundo é crítico. Eu não estou vendo mais o sol. Como sabemos de que lado fica o norte? E eu só estou vendo marshmallows. Espera, eu tirei uma ideia. Você lembra da estrela do norte? Ela pode ajudar quando fica escuro no céu. É, a gente só tem que seguir essa estrela e encontramos o norte, que é onde fica o acampamento. Aham. Certo, Mitchell. E tem mais um sinal de que estamos no caminho certo. O Cold e o Sunspot estão cheirando o caminho para o acampamento. Acho que eles estão cheirando os marshmallows daqui. Bom garoto, Cold. Papai, senhor Peterson, eu acho que é por aqui. Vamos, estamos seguindo a estrela do norte. Ah, eu acho que podemos tentar ir por ali. O que você acha, propulsão? Eu também não tenho certeza, mas parece que viemos daquela direção. Nós passamos por esta árvore? Ou aquela pedra? Ah, olha! Eu reconheci aquela árvore. Ah, olha! Eu também não tenho certeza, mas parece que viemos 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 O que é isso?